No último encontro com Vladimir Putin enquanto chanceler alemã, Angela Merkel disse que apesar das diferenças, Rússia e Alemanha devem continuar o diálogo. Para além da incontornável situação no Afeganistão, a prisão do principal opositor de Putin foi também um tema em destaque no encontro. Em declarações aos jornalistas, Merkel lembrou a situação difícil de Alexei Navalny e sublinhou o facto de a decisão do Tribunal sobre a prisão do opositor russo ter sido tomada com base numa sentença que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou arbitrária e desproporcional. A chanceler alemã disse que esta é uma situação inaceitável e que por isso voltou a pedir a Vladimir Putin para libertar Navalny e deixou claro que Berlim vai acompanhar de perto este caso. Na resposta, Putin criticou Navalny e a sua fundação anticorrupção e disse que o adversário não foi detido pelas atividades políticas, mas por um crime contra parceiros estrangeiros. A luta contra a corrupção é uma coisa muito importante, mas não deve ser usada como instrumento de luta política. Faremos tudo para garantir que a situação na Rússia seja estável e previsível. A Rússia esgotou o seu limite de revoluções no século XX. Não queremos mais revoluções, queremos um desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso Estado e espero que seja assim. A Rússia continua a exigir provas de que o Kremlin esteve por trás do envenenamento de Alexei Navalny. Muscovo nega qualquer envolvimento neste caso e acusa o Ocidente de interferir nos assuntos internos do país e influenciar as eleições previstas para setembro.